Nos jogos abertos de Teresina, estão sendo disputadas desde o final de agosto 13 modalidades, entre elas o basquete. Para os times do Cosmos e Itacó, os jogos serviram de movimentação até a disputa da segunda fase do Campeonato Piauiense de Basquete. O Itacó se classificou na liderança e espera o complemento da rodada do estadual para enfrentar o Parnaíba no próximo final de semana. O Itacó está bem, hoje nós jogamos mesmo só para cumprir a tabela do campeonato, já estamos na final dessa competição. Já avisando, já preparo para a próxima semana que já começa a segunda fase estadual Piauiense de Basquetebol. A gente tem que avaliar, ver as equipes que vão estar jogando dentro de quadras, as quatro melhores equipes que estão disputando esse quadrangular final, no caso Itacó, IFP, Cosmo e a Liga Parnaibana, para ver como é que vai se comportar essa competição na segunda etapa do estadual. O Cosmos volta à competição estadual enfrentando também o time de Parnaíba, que entrou agora para disputar a vaga na final. É a primeira vez que Parnaíba está vindo para o Campeonato Adulto. Nós estamos esperando um time bem treinado, eles estão jogando lá há bastante tempo e nós vamos com cautela. Ninguém sabe o que vai encontrar, talvez venha algum reforço aí, nós não sabemos. Estamos preparados.